Telefone 63 92 29 55 91 DJ Wagner por aqui representando aí as oitavas do Tocantins Aí um abraço também a galera de Anápolis Galera que traz a verdura pra cá Se não fosse os verdureiros quem seria dessa galera por aqui Galera que traz o repolho, o tomate, o resto dos lariatos aí Um abraço aí galera, um abraço aí galera É mais, é mais, é mais envolvido no mundo É nada que eu vou falar, eu vou falar No mundo criminal Salve família, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Matrix Bom galera, estamos iniciando aqui mais uma gameplay aqui de Eurotrux Militar 2 Tranquilo? Galera, estamos aqui com esse costelete 24-250 do Bruno Garcia Fechou galera? Olha só esse mod como está top galera E só uma novidade pra vocês galera Que esse mod aqui está disponível pra download pra vocês O link eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, fechou? Esse mod aqui quem fez foi o Maurício Oliveira Então já vou deixar um salve, salve pro Maurício Oliveira Tamo junto Fechou rapaziada? Foi baseado no canal do Bruno Garcia aí Olha só pra você ver cara O caminhãozinho dele original Se você deparar lá galera Tá muito real com esse aqui cara Tá show de bola mesmo Parabéns aí ao Maurício Tamo junto, Maurício é nóis cara Olha só esse aqui galera Tá show de bola cara Tá perfeito mesmo Olha só Estamos aqui galera carregado de mudanças Olha só pra você ver o interior dele aqui Está tudo bem organizadinho galera Tá tudo ajeitado tá A gente arrumou o caminhão aqui tudo perfeitamente Olha só galera A gente liga o caminhão Olha o DVD subindo Olha que top Ah moleque Show de bola né galera Estamos aqui no prédio Aqui do lado aqui da marginal Olha só galera Olha quando você dá seta Cadê ele? Dá seta Aí ó Animação Tá top hein Aí sim galera Tamo junto Olha os prédio galera Está aqui do lado da marginal A marginal do Tietê Que tá logo aqui Tá A gente vai fazer aí um transporte aí De mudanças Vamos indo até Guarulhos Fechou? Vamos tá saindo aqui então Pra gente não atrasar a nossa encomenda Que a gente tem que chegar lá antes de escurecer A gente vai ter que chegar lá antes de escurecer A gente vai ter que chegar lá antes de escurecer Vamos esperar aqui então O bom senso aí dos motoristas Agora vamos embora GL Eventos Tamo junto rapaziada Boa viagem pra todos nós aí Vamos até Guarulhos então Vamos ver se a gente vai rapidinho aí Olha só o marotão tá bonito A via é de 50 km por hora É isso aí família Já está aqui ativada a nossa webcam A nossa GoPro Está ativada pra vocês aí Tamo junto galera é nóis O tráfego aqui Caiu um pouquinho aqui na marginal né Aumentou aliás né Olha só pra você ver o excesso de veículos aí Estamos agora passando na marginal do Tietê Nesse exato momento Vamos mirar aqui na velocidade né galera Que aqui na marginal aqui O limite aqui é de 50 km por hora na local né Tá deixando aqui o farol desse jeito aqui Que senão a gente leva uma multa brava aí E não é isso que a gente quer Senão a gente tá lascado né A gente tem que pagar pros donos aí do caminhão Dono da empresa A multa aí complica a nossa vida né Olha mais né galera Olha aí o rio Olha aí o rio Rio fedorento aí Rapaz Vamos fazer aqui o retorno agora A gente já tá passando aqui pro outro lado da marginal E no sentido Ali a marginal do Pinheiros né Mas a gente não chega a pegar ali marginal Pinheiros Olha a placa ali galera Já marcando ali 50 km por hora Se eu não me engano na marginal aqui já mudou né Veículo leve A última vez agora que eu passei Tá com os 3, 4 dias que eu passei na marginal O limite de carro leve tava com 90 km por hora E veículos pesados tava com 60 km por hora Então creio que o Wagner não chegou a mexer aqui na marginal Porque também ia ser um trabalho em tanto né cara Pra poder tá mexendo Então acho que não valeria muito a pena Tá mexendo aqui na marginal de novo né Já que a rapazaria fez um belo trabalho aqui cara O Carlos aí também Acho que foi o Carlos que fez aqui a marginal Meu Show de bola cara Então seria um trabalho em tanto Tá mudando as placas Tá mudando a configuração do jogo Tá colocando a velocidade correta né Tá na vida real Já que já mudaram né Mas ia ser um trabalho Cabuloso pra tá fazendo né Creio eu né Aqui já tá aqui marcando 60 km por hora Que a gente aqui já tá pegando meio que a expressa né Quer dizer aqui já é a expressa A local ainda continua na outra lá Vamos entrar pra local agora E aqui tá cheio de radar rapaziada Aqui tem que tomar bastante cuidado mesmo Olha aí ó Já levamos uma multa Praticamente na mesma velocidade Dos caminhões aqui cara Não tem escapatória aqui na marginal Estamos ali andando menos de 100 km por hora Placa do Crazy Gamer Salve salve pro Crazy aí Tamo junto Crazy É nóis Plaquinha bonita ficou aí Ali tem ali Santos Rodoviária Então pra quem for pra rodoviária do Tietê Fica do lado esquerdo ali da marginal É só fazer esse balão aqui ó Você já vai tá pegando ali a rodoviária Que tá logo ali Olha lá Olha só o muro lá da rodoviária rapaziada Ali a rodoviária Famosa rodoviária do Tietê Vamos diminuir aqui a velocidade Pra gente não levar multa Caraca de novo cara Não mudou cara Não mudou A placa lá atrás Estava de 60 km por hora E levando uma multa Praticamente com 55 Olha só Tá com 50 ali agora ó Eita rapaziada Esse tá lascado Pra pagar essas multas aí cara Agora lascou hein JC Gamer Aqui nós tem que diminuir Diminuir bastante aqui Agora vai hein Olha só galera A velocidade que a gente tinha que tá andando aqui na marginal Agora dá pra acelerar Guarulhos, Rio de Janeiro Tá mantendo aqui a direita Se bem que aqui não tem como virar né cara Vamos passar direto Que vão fingir que tem uma placa de caminhão ali Que tá proibida Tá proibindo a nossa entrada ali A nossa passagem de caminhões Mas aqui tem como entrar Aí aqui já tá com 60 km por hora A gente já mudou uma pista pra cá Então aqui já fica na expressa né Nossa hein galera Fazia tempo que eu não dirijo um caminhão Nossa muito confortável Da hora cara Esses tempos aí eu tava só no ônibus né Rapaz quando eu vi o carro ali Eu tive que brecar meu Tadinho da mudança Que tá aí atrás aí agora Vem tudo pra frente Ah dali eu acho que é de 60 Vamos tá virando aqui pra ir sentido Guarulhos, Rio de Janeiro Se eu não me engano o Bruno Garcia Ele deve ser daqui de São Paulo Cara que a maioria dos vídeos dele É pegando sempre a marginal ali Marginal do Tietê Provavelmente ou ele mora pra esse lado daqui Ou ele trabalha pra essa região de cá né Quando eu vejo algum vídeo assim Que a galera fala que tá na marginal Ou tá em algum canto Falei caraca meu Tá aqui perto de casa Não 100% perto Mas né Entre aspas né Um local onde eu sempre passo Olha os caminhoneiros pararam aí Aqui a Dutra galera Pra quem Tá indo aí pro Rio de Janeiro É só pegar a Dutra aqui E vai-se embora CCR Nova Dutra Aqui nós já desenvolve um pouquinho mais de velocidade Olha só Nosso caminhão tá muito bonito Cara Olha esse caminhão JL Eventos Aí sim estamos aqui Carregado de mudanças Aqui Tá muito bonito Pra Vou falar uma coisa pra vocês galera Na vida real Pra deixar um caminhão Desse jeito aqui Desse jeitinho Que bonitinho Deve custar um dinheiro Eu fui num evento galera Aqui próximo de casa Aqui Cara Guarulhos será Se é aqui Quem entra Não né Ia tá fechado aqui Aqui se eu não me engano É pra pegar a Fernão Dias Pra quem for pra Belo Horizonte Minas Gerais A Fernão Dias Já começa logo ali embaixo Cara Eu sempre me confundo Aqui a entrada Mas aqui já começa a Fernão Dias Aqui ó Embaixo Tá nem pra ver direito Pois é galera Eu fui num evento meu Onde tinha um caminhão Igualzinho Esse aqui Cara Nossa Muito top O caminhão Pode até ser Que o Bruno Garcia Tava nesse evento E eu filmei o caminhão dele Eu não sei Se foi esse daqui Depois eu vou estar olhando Lá no meu vídeo Do evento que foi Que foi aqui próximo Ao Shopping SP Market Ali no Socorro Teve um encontro de caminhão Eu só não lembro O mês que foi Mas foi esse ano Só não lembro o mês Que foi E tinha um caminhão Igualzinho Esse aqui Nossa Rebaixado O moleque lá Ele apertava o botão E o caminhão Cara Muito lindo Muito top Vai saber se não foi esse aqui Eu vou estar dando uma olhada Depois no vídeo Pra ver se realmente Foi esse daqui Tá muito top Que pena galera Que eu peguei direitos autorais Eu utilizei Umas músicas Lá em cima E o Youtube Foi lá E cortou a música Então prejudicou Bastante Prejudicou muito Mesmo meu vídeo E não tive Como recuperar Não teve como Recuperar o vídeo Infelizmente Peguei direitos autorais No vídeo Mas o vídeo Tinha ficado muito top O vídeo Está aqui no canal ainda Né Eu coloquei lá Fui no encontro De caminhões Eu não lembro O restante do título Depois Caso você não viu ainda Cara Dei uma conferida Mas só não liga A voz Ficou muito ruim O Youtube Sacaneou nosso vídeo Mesmo Rapaziada Zoou Pra valer mesmo Olha esse letreiro Ali Está falando De 80 km por hora Evite Multas Mas aqui A placa Está marcando 110 Eita Que velocidade Demais Cara Estamos aqui Com o que O painel ali Está marcando Deixa eu ver Se dá pra ver Direito A gente está com 85 km por hora 85 Pouquinho Aqui os carros Aqui desenvolvem Bastante velocidade Eu acho Que Guarulhos Já entrando Aqui na direita Creio que seja Aqui já Vou estar jogando A seta Não Aqui não É a próxima ainda Está fechada Aqui É a próxima Que é Guarulhos Guarulhos Retorno A 300 metros Hoje a gente Não está utilizando Aqui o GPS Galera Que é uma região Praticamente Que eu meio Eu conheço Na vida real É lógico Que é totalmente Diferente Na vida real A gente já vai Mas aqui no jogo Às vezes complica Um pouquinho Cada placa Que às vezes É muito pequena Então dificulta Um pouquinho Nós está enxergando O que está escrito Nela A galera Pede bastante Vai com as placas Mas às vezes Não é 100% Galera A não ser Se os editores De mapa Eles conseguissem Fazer alguma coisa Colocar as placas Um pouquinho maior Vai sair um pouco Da realidade Mas assim Dá para a gente Poder estar lendo E estar acompanhando As placas Podia fazer Tipo uma votação Se a galera Se a galera Apoia Aquele estilo De placas Ou não Acho que seria bacana Deixa aí na descrição Galera O que vocês acham Também Aí nos comentários Aliás O que vocês acham Dessa ideia Pode ser que seja Bacana ou não Tinha que fazer Pelo menos um teste Numa avenida Colocasse só O painel Bem grandão O painel não aceso É placa normal Mas um pouquinho maior Para a gente poder Identificar mais O que está escrito O único jeito De a gente Eita O cara bateu No nosso caminhão Eita Bicho piruleta E aí Meu trota Aí galera Vocês viram Como que é O NPC Como funciona Olha onde O doutor parou Parou o carro Até lá atrás Bora meu filho Puxa o carro Para frente Vocês viram Né galera Isso é louco Ainda bem que Nosso caminhão Não deu nada Né cara Olha só Para você ver Nem danificou Nem nada Porque senão A gente tinha que parar E fazer um boletim De ocorrência Porque eu não quero Pagar prejuízo Nenhum Para o dono Do caminhão Senão complica Nós Vamos embora Vamos Estar pegando Aqui a direita Entrando Para Guarulhos É isso aí Galera Quero recomendar A vocês Então galera Que vocês Curtem o caminhão Vocês aí Que gosta Bastante Passe no canal Do qualificados Underline 30am Só caminhão Top Para vocês Aí galera Só vídeo Nada Rapaziada Vocês que curtem Deem uma conferida O link está aqui Na descrição Do vídeo É o primeiro É só clicar Lá Se inscreve Lá no canal E tamo junto Rapaziada Vocês vão curtir Bastante Tá pegando Aqui a direita A direita Aí galera Ele pediu Para a gente Poder estar entregando Aqui a carga Antes de escurecer Foi isso aí Que a gente Fizemos A gente fez Aliás Estamos entregando Antes de escurecer Assim eu acho Que eles conseguem Estar carregando Uma mudança Conforme eu fiz Essa viagem toda Eu não posso Pegar peso nenhum Então eu vou ficar De moita Tá ligado Ali parado É isso aí Galera Olha só Não tem nem um pedestre Aqui atravessando Vamos embora Acho que é nessa rua Aqui que entra Não está entrando aqui Qualquer coisa A gente dá Uma ligada Para ele E chama no rádio Para ver Antes que é direitinho Cara Aqui ele falou Que é próxima Que é a oficina Outworld Amarelou Amarelou Cor verde Vamos embora É isso aí É isso aí galera Vamos estar entrando Aqui na garagem Então Ele pediu Para a gente Poder estar esperando Na garagem Para poder estar abrindo O portão da empresa Vamos estar parando Aqui Então é isso aí Rapaziada Se vocês curtiram Esse vídeo O vídeo ficou bem curtinho Aí mesmo Galera Espero que vocês Curtiram ele Galera Deixa aquele like Compartilha Compartilha Com seus amigos E eu peço Também galera Que sigam nós Nas redes sociais Tanto no twitter E tanto na página Do facebook Ambas partes Estão aqui na descrição Do vídeo Juntamente com os créditos E com o canal Do qualificados Underline 30M Galera Recomendo a todos vocês E tamo junto Galera Muito obrigado Se caso você não for inscrito Ainda Se inscreve aqui no canal Ative a notificação Para você não estar perdendo Os próximos vídeos E até um próximo vídeo Valeu Falou E fui Tamo junto rapaziada Só lembrando que o link Para download desse caminhão Funcionando na versão 1.28 Está aqui na descrição Do vídeo Clica aí E tamo junto Galera